Princesa Dona Emília Eu vou para a Luanda, vou quebraçar a Munar Eu vou, eu vou, eu vou para a Baixá Eu vou para a Luanda, vou quebraçar a Munar Coisa boa! Bem-vindos ao Conexão! Conexão no Carnaval 2018! O que vem à sua cabeça quando você pensa no maracatu? Cores, música forte, bem marcada Você sente uma vontade de dançar? É mais ou menos isso Mas o maracatu tem muito mais E hoje nós vamos conversar sobre esse ritmo Tão brasileiro e carregado de tradições Aqui no nosso Conexão Para nos guiar nesta imersão ao maracatu Vamos contar com o Bernardino Contramestre Que é fundador do Nação Pernambuco João José Oswaldo Nascimento Multirritmista e oficineiro E o Will Lima, que é intérprete e dançarino Também do Nação Maracatu É Oswaldo Nascimento, né? Tiramos o José quando a gente está falando aqui do personagem do maracatu Meninos, muito obrigada! Sejam muito bem-vindos! Prazer, não é esse cara? Muito obrigada mesmo! Olha só, vamos começar explicando para o pessoal Porque a gente quer entender o maracatu A gente não quer só sentir aqui esse ritmo vibrante, não Vamos começar falando sobre a origem do maracatu, Bernardo? A origem que nós praticamos no Nação Pernambuco Ela é originalmente, basicamente, o baque virado E que tem o seu começo afro-pernambucano A partir dos cultos afros E junto com a Igreja Católica Que é o cenário primeiro das corações de reis e rainhas negros lá em Recife Isso que eu queria falar Sobre essa questão da coração dos reis e rainhas É a base, o início do maracatu É essa cerimônia que acontecia numa igreja Conta pra gente essa história A tradição do maracatu que a gente pratica Ela começa com as corações de reis e rainhas negros em Recife e Olinda E dessas corações, depois vem a trajetória Que é a composição da agremiação do Grêmio Depois nós temos a Lei Áurea Que, de certa forma, fez esse contraponto E a partir daí, então, o maracatu ganha a composição de agremiação carnavalesca E hoje é uma das forças de carnaval de Pernambuco Do carnaval do Brasil Ah, muito bacana Agora vamos falar um pouco da música, especificamente Existem alguns ritmos dentro do maracatu, né? Vamos falar, então Tem o ritmo, o baque solto, o baque virado Você pode explicar pra gente? Qual de vocês pode explicar pra gente? É, já que eu dou o microfone à mão Nós temos em Pernambuco, a partir da origem do Alto dos Congos O baque virado e o baque solto O baque virado é o que a gente chama que tem a sua origem afro-pernambucana E o baque solto, a origem luso-brasílica, onde está a presença forte indígena O baque virado é isso que a gente acabou de fazer agora Que tem todo esse tempero dos cultos orixás, do Congo Que em Pernambuco também tem a sua origem muito forte Enfim, aí você tem o baque virado, né? Ou seja, essa referência afro-pernambucana E o baque solto, ele é mais caboclo Ele é mais guerreiro, né? Ele é ligeiro Ele é mais rápido? É mais rápido, bem mais rápido Só que dentro desse universo musical do maracatu Nós temos, por exemplo, o maracatu não é ritmo O ritmo é o baque Sim, o maracatu é o quê, então? É a manifestação como um todo, né? É a coroação de reis e rainhas É a gremiação São as figuras É a história do maracatu enquanto um legado do carnaval brasileiro E do povo negro brasileiro Então, isso é o maracatu, a manifestação A gente está vendo até umas imagens aí de outros grupos também Dessa parte da coroação bem bacana, né? Falando ainda um pouco sobre a questão da música Osvaldo, a gente estava falando sobre a questão ali da caixa, né? Você tem que puxar ali Como é que é a sensação de puxar? A caixa é meio que o coração? É meio que o guia ali do ritmo, do canto? Na maioria das vezes o caixa é o que vai puxar o baque, né? Do maracatu E através do caixa entra o gongue e a alfaia Para fazer a percussão rítmica do maracatu, do baque O gongue e a alfaia Ah, é, alfaia, vamos mostrar para o pessoal A gente vai falar dos instrumentos mais especificamente Mas a alfaia e o gongue estão aqui também A gente vai ouvir daqui a pouquinho o som do gongue também Você precisa estar muito assim concentrado, então, né? Porque você é meio que o coração ali, né? Como se fosse uma bateria de escola de samba Para a gente que está aqui no Rio Meio que o coração ali da escola, né? Da bateria É, com certeza O caixa é o coração que chama para começar o baque do maracatu A gente consegue escutar agora mais um trechinho de uma música? Agora usando aqui o gongue? Sim Vamos escutar Qual que é o nome dessa? Fala para mim, Will Vamos fazer, já que estamos falando em vários tipos, né? De maracatus Os dois tipos, né? Mas o baque virado e o baque solto E o gongue é um instrumento de fundamental importância Nas chamadas também Dos maracatus rurais, né? Qual que é o nome dessa música? É, Estrela de Ouro Estrela de Ouro Mudou o gongue, então, se foi Estrela de Ouro Estrela de Ouro vai mudar o gongue Vamos ouvir, então, Estrela de Ouro Vamos lá, Bernardino e Rosada Vamos lá Tem direito aqui para entender Isso vai dar para perceber a diferença que são os dois ritmos Os dois ritmos O baque é diferente, né? Exatamente Agora vamos para o baque virado Agora vamos para o baque solto Vamos lá, então Estrela de Ouro Estrela de Ouro chegou Trazendo todo o pessoal Estrela de Ouro chegou Trazendo todo o pessoal Viemos mostrar nossa dança Caboclo de Lança Caboclo de Lança e a Corte Rural Ei Há uma concentração de cultura muito grande Já o começo da Corte Já o começo da Mata Norte Porque segundo a Corte Rural Porque segundo as tradições religiosas Ela que protege todo o cortejo Entendi Então ali tem a Corte Rural Então ali tem uma magia Tem uma simbologia que é de suma importância E a Corte Rural E a Corte Rural E a Corte Rural A Corte Rural Então onde tem o canto e o batuque E geralmente o intérprete Como no samba A gente também usa muito esse termo no maracatu Na São Pernambuco Ele canta as toadas, as luas E o restante da batucada responde Porque o maracatu é um teatro de época Então toda a composição da agremiação Ela funciona em torno das corações de reis e rainhas Mas que ele também tem um espírito inovador E contemporâneo da agremiação Entendi Agora vamos falar um pouquinho mais agora Da parte da dança, Will Você pode explicar pra gente? Como é que é a dança do maracatu? Vocês tiveram que estudar Pra entender como que as pessoas se expressavam nessa parte Ou é mesmo sentir o ritmo E se expressar como quiser? Fundamentalmente A gente tem que escutar sempre o tambor forte Que seria o marcante, não é isso, Bernardo? Existem vários tipos de... Então por esse toque forte do tambor A gente parte de todo o passo básico Vamos assim dizer Parte desse toque É escutar essa pisada quando o tambor Então a gente tem que ter essa noção De que o pé direito tem que bater junto com o tambor No caso do Nação Pernambuco Nós herdamos assim Muito... Foi um presente ter o balé popular do Recife, né? A família Madureira Eles criaram o método Brasílica Com isso eles pesquisaram Os vários ritmos Ritmos que já tinham até sido esquecidos Que nem existiam mais Eles já resgataram isso E começaram a batizar Os nomes dos passos A gente chama banco de passos Então vocês criaram esses passos Na verdade Por meio do balé popular do Recife Nessa nova roupagem Vamos assim dizer Dos maracatus Nos maracatus tradicionais Os passos são mais Vamos dizer assim Menos bailados E mais voltados Para a questão do som De cada orixá E do tambor Que cada nação representa Então como são várias nações G, Jorubais É mais específico de cada nação No caso do maracatu nação Pernambuco Por meio do balé popular do Recife Foram criados Através do método Brasílica Nós fomos dando nomes A cada passo Então tem os passos de rei De rainha Da dama do passo Dos vassalos Então tem os movimentos de braços Que deram-se nomes Como Baiana Velha Baiana Nova E aí E aí vocês vão passando Isso para frente Exatamente E vão surgindo outros Oswaldo, como é que é a sensação De puxar o bloco Puxar esse pessoal todo E ver as pessoas se divertindo Ao redor também Além do pessoal do próprio Maracatu De vocês Do grupo de vocês As pessoas que estão ali ao redor Como é que é essa sensação? Primeiramente A primeira vez que eu vi o nação tocar Me apaixonei Aí fui fazer a escola A oficina E fui aluno do nação Durante uns 20 anos atrás E hoje eu toco caixa Na batucada do nação E sou oficineiro do nação Agora que eu dou aula E puxar o nação Tocar em cortejo Pela cidade do Recife Ou em qualquer local do país É maravilhosamente Uma coisa perfeita Uma coisa mágica Faz bem, né? Estou vendo que faz bem Vamos falar um pouco dos instrumentos agora A gente deu uma adiantada Quais são os instrumentos do maracatu? Basicamente a percussão? Basicamente a percussão Nós temos no nação Pernambuco A buleia Que são os instrumentos De sonoridade mais aguda A caixa de guerra e o tarol Que é mais fino É mais agudo A gente tem até umas fotos Olha É, pronto A caixa de guerra e o tarol Aí esse que está aqui é o alfaia Aí ainda na buleia Nós temos o gonguê Quer que eu pegue para você? Posso pegar? Quero sim Então vamos lá Pronto, esse aqui De uma campana Ele faz o agrupamento do barco virado E nós temos o Com duas campanas Que é utilizado mais no barco solto E aqui já é uma adaptação Que a gente faz para o nosso Pernambuco Já que a gente é uma agremiação carnavalística Que evoluiu para o palco Para o universo artístico do maracatu Então aqui a gente tem o barco virado E o barco solto Com uma campana e com duas campanas Aí vamos agora para o peso Aí é onde entram as alfaias Alfaia virador Que é essa que está aqui Alfaia meião E alfaia marcante E são três tipos? São três tamanhos diferentes? É, três tamanhos diferentes A gente usando nação Pernambuco Essa composição Agora cada grupo de maracatu Cada agremiação Faz a sua própria composição musical Instrumental Mas a gente Porque nós tocamos assim Como pescadores também A gente faz o trabalho de chão De rua Agremiativo E a evolução A transposição para o palco Para o palco também Por isso que a alfaia já tem Ela é feita exclusivamente Para esse trabalho de palco Entendi Já é adaptada então É, já é adaptada Porque a gente precisa Com os convites Que o Nação Pernambuco Recebeu para o mundo A gente começou a perceber Que o mundo Precisava ter um instrumento Capaz de Até mesmo de entrar no mercado De concorrer Com os grupos do Brasil Que fazem o mesmo trabalho Que a gente Entendi Eu digo assim Concorrer no bom sentido Então partimos para esse trabalho De pesquisa Que resultou nessa alfaia E a gente pode ouvir Mais uma música? Sim Vamos ver o resultado Dessa pesquisa aí Mais um pouquinho Quer me dar o microfone Para te ajudar? Uma toada que Já que está se falando Nos instrumentos Bernardino José Tem uma composição Que ele define O que é cada Ele fala Menciona Os três tambores Sim Marcante, repique e meião É isso que a gente Vai ouvir agora Isso Então vamos lá Eu vou fazer Batuque da Nação Batuque da Nação Com a Nação Pernambuco Pode chamar Tchau Lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê, 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 lê Bate o marcante, o repique e o meião A caixa de guerra, o gongue e o ganzá Treme a cabeça, o ombro e a cintura Puxa a toada pra gente cantar Bate o marcante, o repique e o meião A caixa de guerra, o gongue e o ganzá Treme a cabeça, o ombro e a cintura Puxa a toada pra gente cantar Muito bom Os temas das músicas, as letras, as historinhas São muito culturais Meio que parece que remete você a uma outra época também Hoje em dia são escritas novas músicas do maracatu Ou não? A gente mantém as músicas que são lá as antigas mesmo A gente mantém as toadas e luas antigas E faz o trabalho hoje de contar a história do maracatu através da música Então essa jornada que ele cantou Por exemplo, a gente já faz a jornada Porque a toada é mais simples Geralmente é uma, duas estrofes A lua a gente já utiliza, mas para o maracatu de baque solto Também tem o seu universo musical Que é o, nós temos o que? O samba de dez, nós temos o galope, a marcha Como eu falei, se você fala ritmo de maracatu O que é que você quer? Então é uma manifestação Tem muitas opções, você é muito rico mesmo Exatamente, aí não é A música do maracatu, ela é definida pelo baque, pelo toque Então no caso dos temas, a gente faz muito isso A gente conta uma história Que é a história da trajetória do maracatu Até chegar na nossa própria história Já que vamos para 30 anos Em 2019 E aí a gente começa a viver Essa trajetória com a música Através da percussão e da literatura E falando em literatura, vamos falar um pouco dos personagens do maracatu? A gente tem alguns nomes que você me passou Que são o rei e a rainha O vassalo, a dama do passo Você pode falar um pouco de cada um deles? O rei e a rainha O rei e a rainha Óbvio, mas a gente já pede a explicação, né? O rei e a rainha, eles são as personagens principais do maracatu Porque em torno dele que a festa do rei coroado acontece Acontece Aí nós temos como legado o diásporo O diásporo, para a gente, significa reagrupamento E o Nação Pernambuco, ele está todo ano lá em Olinda Na noite, para os trabalhos licenciosos Que é justamente onde todos os grupos de maracatu Vão para fazer, pedir proteção As entidades que regem os maracatu Que aí é onde entra a questão, por exemplo Do espírito, a questão espiritual Que está presente naqueles que seguem a trajetória Das congadas, das cambindas, do culto dos orixás Da jurema, da umbanda Hoje o maracatu tem tudo isso Por isso que a gente, quando a gente fala de calunga, de boneca Cada um tem a sua particularidade, né? Já que ela representa a força, o axé de cada nação A expressão também nação, né? Ela tanto serve para o baque virador como para o baque solto Calunga foi aquilo que a gente falou no início do programa, né? Que é aquela boneca, né? Que é carregada, né? Aí nós temos o rei e a rainha Nós temos a corte com a dama do passo Temos o vassalo transportando a umbrela Que é a proteção O vassalo é quem segura aquele guarda-chuva É, exatamente A umbrela, o palio Ali, ó, a gente está vendo o guarda-chuva vermelho Nós temos a dama do passo A dama do palácio que conduz a boneca É essa aí que a gente está vendo? Pode ser? Eu estou sem óbvio, não se me ajude aí É, né? Segurando a boneca Exatamente Dama do passo É Aí nós temos ainda na corte, né? Aí temos os duques, duquesas, príncipes, princesas Quer dizer, toda uma corte Aí onde já entra também a influência europeia, né? Ah, é verdade Porque a indumentária é toda a luz 15 A gente já colocou uma roupagem Uma indumentária própria, né? Ah, sim Um titão, enfim E o caboclo? Vamos chegar lá Vamos Eu estou ansiosa, desculpa Eu estou ansiosa aqui, menino O povo da nação é o povo realmente que dá nome à nação, né? Por que nação? Porque o Maracatu é uma nação É uma casa que anda Então, aí nós temos aí os vassalos da nação Que até o povo chama São os vassalos pobres, né? Porque o que está na corte é rico O que está na nação é o povo Então, nós temos as mucamas da nação Que os falam É a baiana pobre Não é o povo da nação que está ali, minha gente É o povo, né? E até chegar no Baque Souto Que passou a ter a mesma composição do Baque Virado Por uma exigência da Federação Carnavalesca do Recife, né? Sim Os Maracatu de Baque Souto passaram a fazer parte do Carnaval do Recife E com uma exigência A Federação disse que eles tinham que colocar também A mesma composição de figurantes que o Maracatu de Baque Virado Aí então vem, aí é onde aparece a figura do Caboclo de Lança Que é quem realmente representa, né? Junto com o Caboclo de Pena Esse universo figural Aí são os Caboclos de Lança Me ajuda que eu estou sem óculos Lindíssimo Esses são os Caboclos de Lança Esses são as pessoas de maior expressão no Maracatu de Baque Souto, ao meu ver É, por quê? É porque eles representam toda a trajetória, digamos assim, né? Cabocla, né? Da mata norte de Pernambuco, né? E, sobretudo, essa unificação das culturas, digamos assim, indígena, marinha lusitana e negra É todo mundo ali, né? É Muito interessante É interessante, cara, é que eles começam a se programar para o Carnaval, para qualquer apresentação Desde o próprio Carnaval, ou seja, acabou o Carnaval, como acontece aqui no Rio É Eles já começam a bordar aquela roupa que chama-se... A roupa que vai ser usada no próximo ano Pelerina Então é tudo feito minuciosamente à mão E por isso que fica tão bonito, né? Uma comunidade em que todos se reúnem com as lantejoulas, né? Aquilo é muito pequeno o espaço com agulha e linha E vão bordando aquelas roupas que... E voltam para o... e vão para o Carnaval de Recife, muitos, caminhando Nossa! Então as cidades que estão em torno de... As cidades mais próximas Mais próximas, né? Tem 80, talvez até 100 quilômetros Vão andando com essas roupas até o Recife Mas por que isso? Uma expressão de fé também? Isso está ligado também à religiosidade, né? Porque eles tomam uma bebida chamada azougue Dizem que é a base de pólvora, de ervas Usam óculos escuros e colocam cravo branco na boca E são várias as composições com esse tema, né? Cravo branco na boca, sai da zona da mata para a capital Para trazer o Carnaval bonito, né? E esse ritual já começa, como eu falei... Desde o anterior E o Carnaval para o outro O nosso tempo, infelizmente, está terminando Eu queria que a gente terminasse aqui falando um pouco sobre o Nação Pernambuco O Bernardo estava me contando que em 89 vocês resolveram criar esse movimento, né? Porque o Maracatu estava perdendo força? É, estava sim Na época que o Nação Pernambuco começou eram sete nações, né? De baque virado e de baque solto existiam Mas porque eles estavam no interior E a gente surgiu também com essa proposta, né? De ser uma aglomeração de rua, mas também de evoluir Através da própria cidadania Porque eu acho que eu já não sou muito de defender essa maneira do tradicional Porque eu acho que um povo, ele não tem que seguir rótulos Um povo, ele tem que assumir a sua cultura, sabe? Em todos os cantos, inclusive aqui Se a gente hoje não está aqui na Conexão Futura Como é que a gente vai difundir o nosso universo cultural e artístico? Então a gente partiu, né? Percebeu isso aí Fazemos hoje o trabalho de agremiação E sobretudo o trabalho de palco Vocês se apresentam, então Eles têm um espetáculo que dura uma hora, mais ou menos, né? É, uma hora Que conta, que explica o Maracatu E vocês já saíram do Brasil mostrando isso aí, né? Quais países já visitaram? Nós, Estados Unidos, Colômbia, Portugal, Espanha, França Que bacana, é o Brasil saindo daqui, né? Olha só, infelizmente a gente queria muito continuar conversando A gente conseguiu explicar parte do Maracatu E ver parte através de vocês Muito obrigada por isso E eu vou te pedir mais uma música Para a gente encerrar o nosso Conexão de hoje, né? Em alto aí, já que já estamos começando o Carnaval Já estamos aí bem pertinho de começar o Carnaval Quero pedir mais uma música para vocês O que vocês vão tocar agora? Para encerrar lá em cima Encerrar lá em cima O Maracatu Pernambuco também toca coco, ciranda, frevos Então a gente vai escolher Tem o que fazer com a música, com a trajetória do Maracatu, né? Exatamente Então tá bom A gente pode fazer uma homenagem agora Aos emboladores, aos coquistas, né? Os repentistas Tá ótimo Essa composição também aqui do Mestre Bernardino É repente e virada Tá Olha, eu quero muito agradecer a sua companhia aqui com a gente No Conexão Se você quiser rever este programa ou outros É só acessar o Futura Play, viu? Muito obrigada E agora vamos terminar Eu espero você na próxima E um bom Carnaval para você Mas continua aqui com a conexão também Que a gente vai ouvir um pouquinho mais de Maracatu Vamos lá Badaue, badaue, badabaue Badaue, badaue, badabada Vou cantar uma moda diferente Falar de saudade, de fervor De paixão, de desejo e de amor Nesse toque pesado do repente Esse toque que mexe com a gente E que faz toda a terra balançar Pernambuco o mundo revirar No Zabumba de Corimulungo Meu cantado em Baião Maracatu Tem Luiz, Dona Santa, tem Naná Badaue, badaue, badabaue Badaue, badaue, badabaue Maracatu! Haha, muito bom!